Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas é muito bom ter a sua companhia e audiência em mais um boas novas no ar hoje nós temos um programa especial um casal olha você já imaginou você sair de férias para um local e férias vou passear e tudo e chega lá você vê a necessidade de ter uma igreja de ter evangelismo e você não volta mais para a sua cidade esse é um pouco da história do casal que está aqui conosco hoje daqui um pouco vou apresentar eles e a linda história de vida deles de doação de fato né de vida para a missão principalmente do nordeste do brasil vocês vão conhecer esses detalhes antes eu vou para a central de semeadores com o pastor ronaldo pastor ronaldo tudo bem tudo bem faria isso pastor vou de férias e já fica direto já pois é né se fosse bom não porque alguns falavam olha eu fico né se for pra paris pra dubai sei lá pra onde fica né quero vai lá no meio do sertão nordestino e vai lá e fica lá isso é pra quem Deus chama de verdade quero ver Deus chamar pra austin aí o camarada pensa que é lá pro texas né quando vai ver a austin aqui em Nova Iguaçu é irmão ou então Itália eu quero falar Deus me chamou pra Itália tem Itacoatiara né aí a gente chama Itacoatiara né lá no interior do Amazonas quero ver ir pra lá é muito lindo né André realmente aí famílias atendendo o chamado do Senhor servo de Deus e coisa linda é saber que a Boas Novas há 25 anos atendeu também um chamado né era uma grande rede nacional né de comunicação que aí cobria ali a retransmissora cobria todo o norte do Brasil né e aí se converteu em 15 de março 93 olha só coisa boa né é isso aí e atendeu esse chamado de anunciar Boas Novas pagou um alto preço por isso até hoje ainda por causa desse compromisso com a palavra de Deus e a gente tá chegando próximo a esse período de carnaval André e vem assim uma necessidade de gente se despertar mais ainda espiritualmente em oração intercessão esse momento é muito importante nosso espectador nosso semeador tá ligado conectado com Deus intercedendo pela Boas Novas quem conhece a história da Boas Novas sabe que a gente já passou períodos complicados nessa época aí de ano principalmente que parece que o inimigo não quer que as pessoas né nessa época de carnaval assistam a Boas Novas e um e um ponto importantíssimo nesse ano né André em 2018 é o primeiro ano do canal digital aqui na capital carioca no Rio de Janeiro e até idealmente conhecida como capital do carnaval né e bem do lado não e bem do lado da transmissão do carnaval se é que você me entende Boas Novas aqui no Rio de Janeiro é canal canal 5.1 do lado é 4 então o cara vai tá ali irmão aquilo ele vai querer pro carnaval passar porque ele vai ter que passar na porta da igreja tem falado isso a Boas Novas é a porta de salvação em porta igreja eu creio que muita gente vai tá zapeando durante vou até ver mesmo se a gente faz uma programação especial durante esse negócio de desfile tudo e a gente coloca algo bem evangelístico o cara botou um canal pra cima a Boas Novas vai tá falando com ele tá bom pastor Ronaldo verdade lembrando que a gente tem um desafio não é isso 25 anos isso mesmo para todas as pessoas que fizerem uma oferta acima de 50 reais nós vamos enviar esse livro que o pastor Ronaldo tá segurando luz câmera milagre a história da rede Boas Novas tá bom pastor Ronaldo um grande abraço muito obrigado pela sua participação para todos os semeadores além disso a Boas Novas também produz bons conteúdos para criança eu quero mostrar para você agora o missão arpa a gente chama tanto a arpa cristão os hinos os corinhos lindos que nós produzimos um filme baseado nessas músicas onde os seus filhos vão conhecer não apenas a letra da música que nós vamos ensinar através dos cânticos mas também a história de cada um dos hinos veja só o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando uma prova da nossa fé nossa vovô eu adoro ver essas histórias só me faz vamos querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro e tel você tá preparado mesmo eu nasci preparada então aí vamos nós uou meu deus já estamos viajando pelo tempo esse grande dia vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu a essência do primeiro amor eu senti vini eu senti de verdade eu senti o senhor limpando meu coração assim como nós agora nesse tempo difícil temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham entregar a apenas o que nos foi dado o amor de deus as boas novas do evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações e aí e aí e aí e aí podemos fazer de novo e aí e aí a missão arpa tá bom disponível em todas as plataformas digitais de áudio e vídeo gostou isso aí eu sei que muitos adultos botam para criança mas eles que acabam cantando aprendendo as letras aprendendo a história de cada um desses hinos coloque lá no youtube missão arpa gratuitamente você consegue assistir todo o conteúdo e aí e aí e aí e aí e aí olha uma coisa que eu acho muito bonita do chamado de deus para qualquer pessoa é quando o chamado é tão forte é tão forte que o chamado de deus se torna a identidade da pessoa ou o nome da pessoa por exemplo na bíblia nós temos joão batista batista não era o sobrenome de joão batista porque ele era batizador ele batizava as pessoas ele é muito conhecido ficava a fora da cidade batizando as pessoas por isso joão batista pelo que ele desempenhava que ele fazia hoje eu tenho talvez dois exemplos disso também que o chamado é tão forte de missões e para o local onde foram enviados que isso acabou se tornando a identidade dos nossos convidados de hoje estou falando da missionária pastora isaura do sertão e também do pastor e missionário carlos do sertão queridos bem-vindo ao boas novas no ar falei certo aqui virou a identidade esse trabalho esse amor que vocês tem pela missão no sertão hoje se perguntar o pastor carlos pastor carlos quem o isaura tem que ser do sertão o pessoal identificar quem vocês são obrigado pela presença de vocês aqui tá eu que agradeço virou mesmo identidade então virou identidade que bom que virou o sobrenome de verdade é meu nome é isaura pereira de almeida santos e o pastor carlos carlos henrique dos santos do sertão ficou bonito então é deu um dia diferente aqui do sertão e essa obra começou de onde veio esse sonho essa vontade de ir para o sertão no começo até brinquei né falei da questão das férias mas foi exatamente assim foi exatamente assim meu deus vamos tirar férias e acabou ficando foi nós somos nós nos convertemos em 1980 ok e começamos a evangelizar no rio né e nos envolver com o trabalho missionário e tudo no rio né tinha o ministério igreja da madrugada e aí trabalhando nosso trabalho secular e a gente então foi tirar férias do trabalho há muito tempo que a gente não tirava férias no rio grande do norte terra boa praias bonitas né a fama e tal e nós fomos lá pra por causa da praia por causa da cidade conhecer a cidade mas foi assim impactante porque no domingo de manhã a gente procurava uma igreja pra ir pra escola dominical e crente quando é crente não é fé quando eu vou de férias eu falo hoje não não domingo de manhã e olha que não é culto domingo não é escola bíblica dominical isso é crente de verdade de férias vamos caçar uma igreja pra gente fazer escola bíblica e não achamos não isso na capital alguns de baixo a gente não achava igreja né e depois conhecemos uma praia Deus é muito lindo né Deus é maravilhoso um casal nos convida assim antes de vocês irem embora vamos conhecer uma praia que a gente tem uma casa lá nos alugamos pra essa época mesmo do carnaval né era a época de férias deles também e nós fomos e chegamos na praia de Barra de Cunhaú uma lindíssima praia que só moravam nativos mais de 3 mil pessoas uau nenhuma igreja evangélica 3 mil pessoas em nada nenhum servo de Deus não tinha tudo lá menos o evangelho olha aí e nós ficamos assim como abandonar como voltar e quando o casal falou assim olha a gente está retornando para Natal mas vocês querem ficar a casa está paga até o final do mês nós falamos vamos ficar e quando terminou o tempo da casa alugada por eles a gente tinha levado algum dinheiro para as férias e alugamos então uma kitnet e decidimos ficar em Barra de Cunhaú evangelizando e como qual a distância desse município da cidade da capital umas 2 horas e meia ok bem longe não tão pertinho aí nós ficamos morando lá durante 6 a 8 meses e ganhando muitas vidas para Cristo em Barra de Cunhaú em Barra de Cunhaú praia Deus é maravilhoso né primeiro me apresentou a praia carioca agora de praia né tem praia e tem cela para evangelizar mas nas férias então vocês foram e ficaram 8 meses assim de cara já e evangelizamos de porta em porta e discipulamos e pra glória de Deus hoje tem 5 igrejas em Barra de Cunhaú nenhuma nossa uau a gente gosta de evangelizar sim claro já pastoreamos igreja durante 14 anos de natal mas essas igrejas são de denominação de assembleia de um campo de outro enfim mas alguém teve que plantar semente né os outros regaram estão colhendo frutos mas tem plantado semente ele quis que nós fossemos para lá porque lá não tinha o evangelho mas aí Deus nos levou para um outro lugar o sertão opa não tem praia o sertão não tem praia tem lugar do sertão que não chovia há 38 anos um dia cai uma garoazinha mas normalmente o chão está rachado e nós encontramos povoados quilombolas eu não conhecia as quilombolas e passei a conhecer lá são descendentes de africanos descendentes africanos e nesse num desses quilombos onde a terra é rachada na maioria das vezes né só tem uma torneira comunitária para um grande quilombo as pessoas não têm sanitário muitas pessoas não são todas porque por exemplo essa casa última agora nós levamos um sanitário então esse já tem mas na maioria é um buraco no chão e ali fazem suas necessidades e que nos comoveu assim é porque é um casal de idosos e a mulher tem muitos problemas nos ossos e eu fiquei imaginando como é que aquela mulher aquela senhora né com problema nos ossos ela é conseguir fazer suas necessidades num buraco no chão eu já tenho visto outros povoados assim também como Santa Fé daqui a pouco eu falo de Santa Fé gente Santa Fé foi lindo demais só Deus e levamos então o sanitário para eles e aí Denis apresentou o sertão agora a paixão dobrou não tem como retornar essas comunidades quilombolas como foi falado quantas pessoas geralmente estão as famílias concentradas quantidades de famílias é um quilombo grande deve ter mais duzentas famílias ah ok então é um negócio com crianças muita pobreza duzentas famílias com crianças é um pouquinho espalhado outras casas próximas a gente está falando então mais de duas duas mil pessoas a próxima mil a duas mil pessoas é porque Barra de Cunhaú tinha mais de três mil pessoas o quilombo ele é um pouco menor ele é menor Barra de Cunhaú cresceu muito também tem história de Barra de Cunhaú nós estamos falando agora de quilombo sertão sertão mesmo e é o sertão que a gente se apaixonou mais porque eles precisam além da do alimento espiritual do alimento material porque no quilombo não tem uma padaria se você quiser comprar pão no quilombo não tem trabalho para eles não é assim ah levar cesta básica fica todo mundo de braços cruzados esperando não eles não tem trabalho eu até tenho uma filmagem que mostra assim não tem nada eles são do nada só aquela mata queimada né umas verdinhas que chamam de jurema mas que não dá nem fruto nem muita sombra ela é um porte pequeno o gado morre mesmo literalmente quem tem um gado um animal solta para não morrer no caso aí não são eles o gado não é deles né você vê a carcaça na beira da estrada que é bem longe do quilombo quilombo dentro assim você anda mais de quase uma hora para dentro do quilombo para achar o quilombo né entendi no chão de terra e aí esse quilombo é muito sofrido é muito pobre são muitas crianças e não tem como você não tem como deixar mais mas a gente ficou contando as horas de voltar para o quilombo de estar no sertão porque a gente vem ao rio pregar em algumas igrejas como Deus tem aberto algumas portas assim na DVEC né Deus deu assim um privilégio também do programa como eu falei antes do programa Mulher Vitoriosa eu conheci a pastora Elisete pastor Silas a Estela a Fernanda Brum a Estela foi lá em Natal abriu também a porta para a gente pregar na DVEC enorme de lá a pastora Silas estava a pastora Elisete enfim foi assim maravilhoso e a gente estava orando assim Senhor nós precisamos novamente que haja uma divulgação assim né mais forte do que o meu Facebook do que o Instagram ainda existem muitas comunidades dessas sem igreja quilombola existe o sertão ainda é muito pouco evangelizado muito pouco embora você uma coisa muito interessante a capital Natal tem igrejas boas fortes é as igrejas são ricas mas não existe esse interesse para ir dentro do sertão e é uma comunidade quilombola isso nós observamos isso tem nos dado assim mais motivação de estar com eles porque eles são realmente largados não existe uma compaixão ao desprezo né por eles eu até que até uma pergunta interessante eu entrevisto bastante eu gosto muito dessa temática missionária muitas pessoas que já passaram aqui no sofá conversando na entrevista desempenham trabalhos no sertão nordestino que é muito vasto também né então assim ele é muito grande mas uma questão realmente que eu percebo muito é que são trabalhos esporádicos ou seja pega grupos de igreja que vão lá fica lá uma sei lá quatro cinco dias faz uma ação social que pra mim é necessário evangelismo que é necessário mas depois mas não tem peso volta depois volta né é como se fosse uma itinerância vai e fica me parece que é uma necessidade muito grande de um impacto permanente sim sim porém é complicado precisa deus ter que levantar uns uns machos e umas mulheres pra morar pra passar férias lá e querer ficar morando mesmo né agora você tem uma ideia a primeira vez que nós fomos fazer uma uma revista nesse quilombo porque nós conhecemos vários quilombros e já tivemos em vários quilombros que nós fomos fazer aquela revista e nós não tínhamos nada porque tínhamos passado por outros quilombos e tinha ali deixado cesta básica roupas né então vamos então passar agora nesse quilombo e fomos negros do riacho qual o nome? negros do riacho riacho só tem um nome foi há muitos anos é o que acontece aí ao entrarmos nesse quilombo muita gente vimos falamos eu falei assim vamos ficar nesse quilombo vamos trabalhar nesse quilombo tem muitas vidas que aqui que não conhecem jesus e precisam ouvir falar de jesus há necessidade muito grande há um desprezo muito grande e então quando nós estávamos saindo eles cercaram a Kombi porque nós não tínhamos um grão de arroz mais e nós não tínhamos nada porque nós já tínhamos distribuído tudo chegamos lá sem nada pra conhecer e aquelas pessoas muito mais mulheres né elas cercaram a Kombi e quase viraram a Kombi pedindo comida ou nós não sairíamos dali mas avisaram assim não vão eles são arredios não vão podem ser agressivos mas a gente queria conhecer o quilombo mas não pensamos que era tanta fome ao ponto das mães quase que nos agredir virar a Kombi tem que ter comida com nossos filhos vamos fazer o seguinte vai apurrar o intervalo porque a gente está falando de comida e vocês estão olhando para esses biscoitinhos aqui a gente vai explicar que mistério é esse mas então assim André a comida está na caixa isso aqui é um biscoitinho tá esse vai ficar aqui para a produção vai claro vai para o apresentador né só para o apresentador tá bom eu vou apurrar o intervalo daqui depois eu volto estamos de volta conforme eu falei no último bloco quando Deus tem uma chamada muito grande onde as pessoas têm a chamada se torna identidade então estou com missionários e pastores Isaura e Carlos do Sertão que desempenham um trabalho lindo foram de férias lá e acabaram ficando a eu estou falando de só há quantos anos atrás? 27 anos só 27 anos tá gente para você ver como o amor é grande eu quero mostrar algumas fotos agora de alguns trabalhos que eles realizaram para a gente conversar um pouco sobre as imagens que vão aparecer na tela e você conhecer um pouquinho isso aí é onde gente? aí em Santa Fé o povoado aqui todos se converteu todos para... sem exceção do menor ao mais velho todos se converteram uau e eles eram mendigos alcoólatras etc e aí Deus houve assim uma conversão geral moravam em barracos de taipes buracados muita barata muita pobreza nós conseguimos um empresário levou muitas pessoas lá mas um empresário derrubou aquelas casas de taipes fez tudo de alvenaria uau com piso com banheiro que eles não tinham que lindo o banheiro deles era um buraco no chão que lindo e a casa tem piso colocou luz elétrica eles viviam no escuro o evangelho sarou não apenas eles a almas a terra deles e eles se tornaram profissionais assim pedreiro bombeiro hidráulico eletricista tem muita criança deve ter muitos filhos muitas crianças agora aí é Patané já é outro local Patané Patané não é sertão eu te falei não tá bem verdinho tá bem bonito ali atrás aí já é já é a área de taipes agresti aham aí é o quilombo aí é no quilombo é não é muita criança de qualquer maneira é muita criança tem mais tem mais pode passar nas fotos aí ele tá passando pra gente ver aqui conhecendo um pouco aí é outro lugar isso é um culto aí é igreja da árvore a igreja da árvore coisa linda os bancos são troncos de coqueiro aham e a gente aí tem discipulado aí é quilombo e aí é no quilombo é o 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 quilombo que a gente falou ainda há pouco dos quilombo eu vou apresentar só negros do riacho olha a terra gente que ela tá falando quando é rachada é eu minha esposa e minha neta é desse jeito mesmo você observa que nós somos mais jovens aí aí são as mãos estendidas querendo alguma coisa essa é a Kombi que cercaram aí atrás é o povo tá sempre assim querendo comida alguma coisa enfim é terrível porque às vezes também é muito difícil você querer ver também eu entendo isso vir pregar falar de salvação de mudança de vida largar o estômago vazio tá passando fome que mudança de vida você quer apresentar tá passando fome porque eu passei muita fome eu sei o que é fome é muita fome e só você entender antes porque a gente tem pouco tempo aqui pra ajudar nessa obra tem pessoas tem doadores empresários inclusive a gente tá colocando durante o programa os contatos estão aparecendo Facebook os números de telefone dos pastores missionários aqui pra você que quer ajudar quer conhecer um pouco mais o trabalho participar porque olha que obra linda você viu um pouco através das imagens e nós trouxemos aqui porque são pessoas sérias idôneas e a sua oferta vai chegar onde precisa além disso se produzem biscoitos a gente trabalha com biscoito com camiseta com toalhinha com caneta revendendo pra conseguir recurso né? pra poder comprar mais material e do lucro vamos dizer assim né? que tanto tá com mais lucro a gente poder reverter em cesta básica em alimento eu vou levantar aqui o pessoal só quer comer vou pegar com vamos levantar uma oferta a gente vai ficar com isso aqui mas eles levam uma oferta pro sertão cada um que se coça aí tá gente? dez reais de cada um já tá bom já vai dar pra fazer uma coisa boa aqui e levar pra lá que é um trabalho muito bonito a gente tem três minutos você me falou que tem um testemunho um testemunho maravilhoso sim dentre os vários que acontecem aí uma menina eu já contei em alguns lugares mas vale ressaltar aqui falou pra mim assim missionária eu tenho um sonho esse ela pode realizar? eu falei posso ela não são três eu falei se eu puder pensei assim que ela ia pedir uma coisinha né? eu falei posso dependendo são três pensei comigo ficou difícil aí eu falei quais são seus sonhos? fala e ela é muito tímida mas ela falou e ela disse assim um dos maiores sonhos da vida dela era ter um pente cor-de-rosa eu falei por que você quer um pente? ela falou porque a gente não tem eu falei quando você quer pentear cabelo o cabelo dela lembrou o meu aquele cu de sol que fica assim pra cima sabe? irado meu cabelo era exatamente assim então eu me identifico muito com eles e eu falei por que você quer um pente? ela falou porque a gente não tem quando a gente quer pentear cabelo pede a mulher do lado e a mulher do outro barraco fala assim não aqui todo mundo tem muito piolho cada um fica com os seus então eu não empresto pente então eu falei tá bom vou trazer seu pente cor-de-rosa não só pra você mas como todas as meninas do povoado eu falei qual é o seu segundo sonho? ela falou assim e a minha mãe disse que é muito bom mas a senhora pode até me emprestar o seu eu falei o que é meu que dá em você? ela miudinha, magrinha com 11 anos aproximadamente ela falou assim eu sonho em tomar banho de sabonete porque eu nunca tomei banho ai meu coração sabe? eu já queria chorar ali mesmo já queria falar assim oh que isso? e eu falei assim qual é o seu terceiro sonho? eu fiquei já muito curiosa e ela falou eu senti o cheiro de uma coisa que um menino ganhou na autoestrada de um caminhoneiro mas não deu pra dividir entre nós ele permitiu que nós sentíssemos o cheiro eu pensei em perfume e muita coisa eu falei mas não vou vou deixar ela ser espontânea né que cheiro é esse? ela é o maior sonho da minha vida eu durmo pensando nisso eu acordo esse cheiro me acorda de madrugada eu procuro porque ela dorme no chão ela dorme em trapos e ela disse que ela procura e não acha eu falei fala o que é? ela falou assim meu maior sonho é comer biscoito recheado de chocolate que eu nunca comi e só senti o cheiro e eu falei senhor essa é a minha vida essa é a minha história porque eu sonhava em comer maçã e não tinha maçã pra comer e eu fechava os olhos ficava imaginando eu pegando uma maçã pegando outra como se tivesse muitas maçãs perto de mim e ali eu dormia com fome eu falei senhor essa é a história da minha família nós éramos 12 filhos 6 homens e 6 mulheres e passamos muita necessidade uau e aí nós precisamos de ajuda sabe esse convite pra estar aqui eu quero agradecer a Deus agradecer a Neide ao pastor Mourão que foi o contato né agradecer a vocês que estão aqui agradecer também quero mandar um abraço ao pastor Jemilson da igreja do Pontal aos meus amigos irmãos de Facebook do Instagram e aos poucos mantenedores pouquíssimos que nós temos mas a partir de hoje se Deus quiser André você anotou o número entre em contato gente que história linda entre as várias que esse casal tem dedicado André foram de férias e estão há 27 quase 28 anos dedicando essa vida sabe o que que eu ouço pra encerrar missionária você é psicóloga melhor você ir pro consultório atender que é pra senhora viver bem pense na sua vida senhora tá com 61 anos e diga aí eu abandono os meus filhos e minhas crianças de jeito pode só contar agora de mim obrigado acho que a gente já tem que terminar isso já terminou mas muito obrigado pela presença de vocês olha aqui algo tocante pente sabonete e biscoito de chocolate e a gente tem tudo isso e não dá valor muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe que ele toque no seu coração para ajudar essa obra e nos ajudar nas igrejas até o próximo Boas Novas no ar tchau 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 tchau